Pessoal, vamos falar da virada cultural de São Paulo, em que a prefeitura jogou fora 20 milhões de reais à toa. Como é que não estão reclamando disso? Reclamaram do Gustavo Lima, que foi 1 milhão e 200 mil lá em uma cidade de Minas. Reclamaram da Lei Rouanet e agora a prefeitura bota 20 milhões numa virada cultural. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Daniel Carvalho, Carlos e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. 20 milhões de reais em shows que, olha só, palcos vazios, som baixo, pouca gente, o pessoal gritando fora Bolsonaro e olê Lula, não sei o que lá. Ou seja, de novo, o problema de dinheiro jogado fora nesse negócio. É o que eu falo pra vocês. O pessoal criticou o Gustavo Lima que ia fazer um show lá numa cidade de Minas. A gente falou sobre isso ontem e eu acho errado mesmo. Acho que é um absurdo. Pra cidadezinha, lá, um milhão e duzentos mil reais que ia pagar o Gustavo Lima. É um bocado de dinheiro. E, no final das contas, pode ser uma coisa importante pra cidade. Uma coisa que traz turismo e coisa e tal. Mas é um absurdo pagar essa grana tão grande pra artistas, né? E justamente o pessoal da esquerda tava reclamando disso justamente porque o Gustavo Lima é um cara identificado com o bolsonarismo. E aí tavam comparando gastos de prefeitura com o Lei Rouanet. Ah, não, porque o pessoal bolsonarista reclama da Lei Rouanet, mas olha só o gasto de prefeitura. E aí eu falei no vídeo de ontem, mas olha só. A prefeitura gasta com a esquerda também. Tão dando um tiro no pé. Agora eu quero saber, e aí, 20 milhões é legal de usar isso aí na virada cultural? Ah, não, repara como é que o Globo coloca. Ah, não, aqui é investimento. Ah, não é gasto. Eles não torraram esse dinheiro totalmente à toa, não. Isso foi um investimento de 20 milhões de reais, entendeu? Ah, tá. Quando é o pessoal da direita, é gasto. Não, tá gastando dinheiro com o show do Gustavo Lima. Ah, quando o pessoal da esquerda não tá investindo numa virada cultural, que teve um monte de arrastão, agressão, roubo, furto de celulares, teve show interrompido. Ou seja, foi uma bosta de uma virada cultural que não tem nada de bom. Aliás, eu já fui numa virada cultural aqui no Rio, não sei se vai ter de novo esse ano. Houve uma época que teve isso aqui no Rio também. E a mesma coisa. É horrível, uns shows merda, um palco ruim, situação cheia, arriscado pra caramba o lugar que você vai ficar ali. E no final das contas é mais uma vez o quê? Prefeito dando dinheiro pra artista por motivo político. Claramente é isso que tá acontecendo. Fora Bolsonaro ou Lula, tá vendo? É puramente isso. E aí, como é que vai ficar o pessoal? Vamos cancelar essa virada cultural também? A virada já aconteceu, mas o pagamento talvez não tenha acontecido. Ainda dá tempo de cancelar esse pagamento ainda, né? Afinal, estavam a esquerda toda reclamando do show do Gustavo Lima. O show do Gustavo Lima foi cancelado. Não vai ter mais o show do Gustavo Lima lá na cidadezinha lá de Minas. Como eu falei ontem no vídeo que eu fiz sobre isso. E aí? Tá na hora de cancelar a virada cultural também. Não pode ter mais esse troço. É um absurdo isso daí. 20 fucking milhões de reais pra uma meia dúzia de show merda que não foi ninguém. Tava vazio. Som baixo. Pouca gente. Confusão danada. Nada de bom se teve disso daí. Que mané investimento. Isso foi gasto. Tem que ver se esse dinheiro não voltou pro bolso do pessoal da prefeitura através de corrupção. Porque dá muito na pinta esse tipo de coisa, né? Então, é isso daí. Eu acho que concordo que a questão do Gustavo Lima, que a prefeitura não deveria gastar tanto com show e coisa e tal, mas acho que se a régua é a mesma, tem que ser a mesma régua pra todo mundo. cancela a Lei Rouanet, cancela show de prefeitura no interior de Minas e cancela show de prefeitura na cidade de São Paulo também. Por que não? Que mané investimento é esse? Que diabo é esse? Se a cidadezinha do interior não pode fazer um show pra promover a exposição dela lá, não pode fazer um show bacana pra trazer gente pra cidade, São Paulo também não. Por que seria diferente nesse caso, né? Então, acho um absurdo isso daí, sou totalmente favorável a acabar com esse troço completamente. De novo, do ponto de vista da liberdade, depois que o dinheiro foi roubado do seu bolso, que você já pagou o imposto, faz muito pouca diferença como que o ladrão vai gastar esse dinheiro. Então, se vai contratar isso daí, se vai contratar corrupção de outra forma, eu não tô nem aí. Mas eu acho que, pela hipocrisia, já que estamos aqui jogando isso em pratos limpos, botando aí, equalizando esse negócio de Lei Rouanet com gasto de prefeitura, com showzinho de prefeitura. Então, olha só que absurdo, temos que cancelar também a virada cultural. Acho que agora é uma questão de honra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.